Para finalizar essa parte introdutória de conceitos e arquiteturas, nessa última videoaula sobre esse assunto, eu vou falar aqui sobre arquiteturas para STBDs e sobre classificação dos STBDs. Então, começando aqui pela arquitetura dos STBDs, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de arquitetura. Nesse caso aqui, arquitetura é diferente daquela ideia de arquitetura de três camadas, de três níveis. Aqui é com relação a como que os STBDs são organizados e executados em uma rede de computadores. Então, eu posso ter as arquiteturas centralizadas, cliente-servidor, e aí cliente-servidor, vou falar inicialmente da ideia básica delas, e depois vou falar então dessa organização em duas camadas, em três camadas, ou mais de três camadas, em N camadas. Então, começando aqui pelas arquiteturas centralizadas, nesse tipo de arquitetura, toda a funcionalidade do STBD, a execução dos programas, processamento de interface, com usuário, etc., tudo fica dentro de uma única máquina, que normalmente é um mainframe. Ou seja, é uma arquitetura mais antiga, da época dos mainframes, onde que os terminais, os terminais de vídeo e teclado, eles não tinham poder de processamento normalmente. Então, eles eram usados, para acessar através de uma rede, um mainframe, onde que rodava todo o processamento aqui. Então, aqui dentro estariam todos, além do STBD, compiladores, todos os programas de aplicação, editores de texto e tudo mais, e mais o sistema operacional. Então, essa arquitetura aqui, é uma arquitetura chamada de arquitetura centralizada. Bom, hoje em dia, o que a gente realmente usa são as arquiteturas cliente e servidor. Então, eu vou falar um pouquinho dessa ideia básica da arquitetura cliente e servidor, de uma forma genérica, e depois eu falo mais detalhes como se aplica a banco de dados. Então, a ideia da arquitetura cliente e servidor, é você ter um conjunto de máquinas que operam em uma rede de computadores, e cada uma dessas máquinas assume o papel de cliente, ou de servidor, ou os dois, de algum recurso. Qual que é a ideia do cliente? Cliente é a máquina, então, que oferece uma capacidade de interface com o usuário e processamento local, ou seja, imagina um desktop, por exemplo, ou seu celular, onde que você tenha ali uma interface, um teclado, por exemplo, e ela pode estar fazendo processamento só local ali, mas também pode acessar, via rede, algum serviço que tem outra máquina. Aí, essa outra máquina é o servidor do serviço. Então, o servidor é um sistema de hardware e software para oferecer serviços aos clientes. Então, que tipo de serviço são esses? Eu tenho, por exemplo, acesso a arquivos, impressão, banco de dados. Então, aqui eu descrevo alguns servidores típicos. Então, por exemplo, servidor de arquivos. Então, você pode ter lá uma máquina que mantém um conjunto de arquivos e que, quando você precisar deles, você acessa via uma outra máquina cliente. Mesma coisa com o serviço de impressão. Ou seja, você manda, você está aqui em algum cliente, no seu celular, por exemplo, e manda imprimir alguma coisa que está em uma impressora conectada a uma outra máquina, que é chamada de servidor de impressão. O serviço web também funciona assim. Ou seja, quando você faz acesso aqui no seu browser, você abriu o seu browser e acessou ali uma página web, na verdade, essa requisição de acesso vai passar por um servidor, chamado de servidor web, que está normalmente em outra máquina. A mesma coisa acontece com o e-mail, o serviço de e-mail, tem um servidor de e-mail. E também acontece com o banco de dados. O STBD, ele vai ficar aí instalado, normalmente, em uma outra máquina, diferente daquela que você está acessando. E essa outra máquina, normalmente, é dedicada para acessar serviço de banco de dados e ser eficiente naquilo. Bom, e as máquinas clientes, então, são as máquinas mais simples, onde você tem que precisar só de uma interface com o usuário, uma tela, um teclado, e ela pode fazer processamento local, ou seja, você pode estar trabalhando localmente com algumas coisas, e quando você precisar de algum serviço mais especializado, você acessa o servidor. Bom, então, essas figuras mostram um pouco sobre essa visão. Então, essa primeira parte aqui mostra a visão lógica. Então, em uma rede de computadores, eu tenho vários clientes e vários servidores. Então, tem aqui, por exemplo, servidor de impressão, servidor de arquivo, servidor de HDBD. E aqui, em uma visão física, como você está realmente organizada dentro de uma rede, aí eu posso ter vários tipos de máquinas. Posso ter desde uma máquina simples, que não tem nem disco, ou seja, não armazena nada localmente, para acessar tudo via um servidor. Posso ter os clientes que têm disco também, e tem os servidores. Então, posso ter um servidor dedicado, ou seja, ele é um servidor, uma máquina que está ali só para rodar um HDBD, por exemplo. E posso ter máquinas que são tanto servidor quanto clientes. Ou seja, ela é servidor de banco de dados, por exemplo, mas eu posso usar aquela máquina para acessar um serviço web. Então, eu posso ter esse misto de organizações aqui. Bom, falando então agora mais especificamente sobre banco de dados, a gente tem arquitetura cliente-servidor de duas camadas. Duas camadas significa que eu tenho simplesmente o cliente e o servidor mesmo, do mesmo jeito que eu falei ali agora. Então, os componentes de software são distribuídos entre esses dois sistemas de cliente-servidor. Então, no servidor é que vai estar instalado o HDBD. Então, por exemplo, no HDBD relacional, eu vou ter lá as funcionalidades para fazer consultas, para processar transações diversas. E no cliente, eu vou rodar os programas que têm a interface com o usuário e os programas de aplicação, ou seja, a gente vai rodar os aplicativos. Então, o cliente pode ser um celular que roda ali um aplicativo, mas os dados estão armazenados lá em um servidor de banco de dados. Então, essa é a arquitetura cliente-servidor de duas camadas. Para fazer esses acessos, para alguém programar, na verdade, esses acessos de dentro de uma linguagem de programação, se desenvolver um aplicativo, por exemplo, a gente tem um padrão para eles acessarem, para de dentro de uma linguagem de programação, se acessar um banco de dados. Um padrão mais antigo e mais conhecido é o padrão ADBC, ele é uma API, uma interface de programas de aplicação, uma biblioteca de funções prontas, para você usar dentro da sua linguagem de programação, para fazer acesso ao SHVD e acessar os dados. Para quem trabalha com Java, existe um padrão chamado JDBC, que é específico para Java. Bom, além de duas camadas, eu posso ter também três camadas ou até mais de três. A arquitetura de três camadas é bem típica, principalmente quando você trabalha com uma aplicação web. Não só para web, mas com a web funciona assim. Então, nesse caso, o que acontece? Você acrescenta uma terceira camada entre o cliente e o servidor, uma camada intermediária, que vai, então, atuar como um servidor web ou um servidor de aplicação de uma forma geral. Então, essa camada, ela vai executar esses programas de aplicação e vai armazenar o que a gente chama de regras de negócio. Ou seja, as regras aí sobre a sua aplicação. Então, por exemplo, numa aplicação web, você está lá no seu browser, na sua máquina, e acessando lá, por exemplo, o Google Chrome. E aí, você preenche lá um formulário na web que vai passar dados aí para um monte de dados ou fazer alguma consulta. Então, isso aí é enviado para a segunda camada, onde que está o servidor web, que vai, então, interpretar toda a parte do protocolo HTTP, toda a parte web, e de lá vai passar a requisição de dados para o cliente, para o servidor. que é a terceira camada. E aí, então, o servidor retorna dados para a camada intermediária, que é formatado ali no formato que vai ser enviado para ser exibido lá para o cliente. Então, a aplicação web funciona tipicamente assim. Então, essa figura aqui mostra um pouco disso. Eu tenho o cliente, então, o cliente pode ter lá uma interface gráfica qualquer ou uma interface web. É a chamada camada de apresentação. E lá na camada intermediária fica o servidor de aplicação, o servidor web, que é a camada de lógica de negócios. E na terceira camada fica o servidor de banco de dados, onde está instalado o STBD. Então, aqui nessa camada intermediária, não é só para aplicações web, pode ser qualquer tipo de aplicação um pouco mais complexa, que você quer desmembrar ali, numa camada intermediária, onde você vai colocar a chamada regra de negócio. Então, por exemplo, um controle de segurança com relação a permissões de acesso, pode ser implementado aqui. Então, é assim que funciona uma arquitetura de três camadas. Agora, eu posso ter mais de três, que a gente chama de arquitetura de N camadas. Então, eu posso ter quatro, cinco. Então, nesse caso, o que a gente faz é basicamente dividir essa camada intermediária em mais camadas específicas. Então, cada uma dessas camadas fornece algum serviço específico ali, intermediário. Então, essa camada, a ideia de N camadas, então, é dividir a camada intermediária em outros componentes mais detalhados. E essa, então, é a chamada camada de lógica de negócios, que é dividida aí, de acordo com a complexidade, em mais camadas. Então, basicamente, essa é a ideia da arquitetura de três ou N de cliente e servidor, de uma forma geral. Normalmente, tem duas, três ou mais camadas. Vamos passar agora a falar um pouquinho sobre como que a gente pode classificar os STBDs. Então, a gente viu aí vários conceitos até agora, mas se eu quiser falar um pouco melhor sobre ah, meu STBD tem tais e tais características, é bom eu dar uma classificação para ele. Então, a gente pode classificar de acordo com vários critérios. Então, o principal é em relação ao modelo de dados. Então, eu digo assim, ah, meu STBD é relacional. Relacional é aquilo baseado em tabelas. Ou então, eu posso dizer, ah, meu STBD é uma quantidade de objeto, orientado a objetos. Então, eu uso os conceitos de orientação a objetos. Ou ele é objeto relacional. Objeto relacional é um misto aí de... É, na verdade, um STBD que era relacional e incorporou aí os conceitos de orientação a objetos. Então, a linguagem SQL hoje tem definições para isso. Então, é muito comum você usar um STBD que é objeto relacional. Bom, mais recentemente, nos bancos de dados no SQL, então, você pode dizer, ah, meu STBD é no SQL. Mas dentro do NoSQL tem vários, também, vários modelos de dados. Por exemplo, tem chamado modelo de chave-valor, modelo baseado em documentos, modelo baseado em gráficos, em grafos. Então, tem vários modelos de dados também dentro do NoSQL. Eu ainda tenho, por exemplo, modelo baseado em XML e uns mais antigos, como hierarque, rede, entre outros. Então, modelo de dados é uma forma de classificar os STBDs. Então, é muito comum você dizer qual é o modelo de dados do seu STBD. Um outro critério é em relação ao número de usuários. Se ele é mono-usuário, se é multi-usuário. Então, a maioria dos multi-dados realmente é multi-usuário. Mas você pode ter alguma coisa que seja acessada por um único usuário. Em relação ao custo, eu posso usar um STBD que seja gratuito. Então, por exemplo, o MySQL e o Postgre são gratuitos. E ainda são de software livre, desenvolvidos por uma comunidade. E eu tenho aqueles que são pagos. Então, normalmente isso é feito através de licenças. Então, por exemplo, o Oracle, a SQL Server, IBM, DB2. Eles são softwares pagos, embora tenham versões gratuitas deles também. Normalmente você pode usar versões desse software por um determinado tempo ou com alguma limitação de tamanho do banco de dados e funcionalidades. Mas você pode ter algumas versões gratuitas deles. E os que são pagos, aí tem várias modalidades de licenças que são cobradas de acordo com a quantidade de instalação, a quantidade de máquinas que você tem, ou a quantidade de recursos que você oferece ali. Então, tem vários modelos de licenças. Bom, eu posso classificar também os STBDs com relação ao número de sites. Ou seja, o número de locais em que eles são armazenados e executados. Então, aí eu posso ter um STBD centralizado, onde os dados estão armazenados em um único computador. Então, tem uma máquina ali central, que é onde está o STBD, que fornece um servidor de banco de dados. E ela pode ser acessada por vários clientes, em um esquema cliente-servidor. Mas o STBD e os dados estão em um único local. E eu posso ter os STBDs distribuídos, STBD-D. Então, o STBD distribuído significa que tanto o banco de dados, quanto os softwares do STBD, eles podem estar armazenados e instalados em várias máquinas em uma rede de computadores. Então, essa arquitetura é muito comum para os sistemas no SQL, onde eu tenho que tratar lá os big data. Tem grandes volumes de dados, então, eu posso processar isso em um cluster de computadores. E esses dados são processados de forma distribuída. Ou seja, os dados são armazenados assim. Cada parte dos dados é armazenado em uma máquina. E, além disso, eles são replicados para evitar perdas de dados, tolerância a falhas. E, na hora de processar, então, o processamento também é distribuído. Ou seja, cada máquina processa um pedaço relacionado àqueles dados e eles são sincronizados de alguma forma. Então, eu tenho o sistema distribuído. Dentro de um sistema distribuído, isso não é válido só para no SQL, não. Os próprios que não são SQL, um banco de dados relacional, por exemplo, ele pode ser distribuído também. Aí, eu posso ter os sistemas homogêneos, ou seja, em todas as máquinas rodam o mesmo software, o mesmo XBD, por exemplo, todas as máquinas rodam Oracle. Ou eu posso ter os sistemas heterogêneos, que aí eu posso ter em cada máquina um XBD diferente ali. Então, eu posso ter uma rede onde eu tenho uma máquina com Oracle, outra com SQL Server, outra com MySQL, e elas juntas formarem o mesmo sistema de banco de dados aí, onde os dados estão distribuídos, cada dado está em uma máquina, ou parte dos dados estão em máquinas diferentes, e replicados. E aí, por aí, eu preciso de um protocolo aí para juntar tudo isso e fazer isso funcionar. Então, quando eu tenho aí esses vários XBDs heterogêneos se comunicando entre eles, aí eu digo que eu tenho um XBD federado. Então, eles juntos compõem aí um banco de dados, mas eles têm um grau de autonomia local, ou seja, cada um faz processamentos locais. Ok? Então, são esses os critérios que eu tenho para classificar os XBDs, e que é interessante a gente poder dizer, quando eu falar de um XBD, especificar esses critérios de classificação. Bom, então, com isso a gente termina essa parte de conceitos e arquiteturas, termina toda essa parte introdutória aí, de conceitos de banco de dados, que eu tirei aqui do livro do Amaz e Navate.